Oi malta, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, ponham like, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações, vá vão lá, é assim que elas fazem, elas dão um tempinho e dizem vá vão lá vão lá e depois voltam e eu voltei, então o Ruben faz anos no domingo, está aqui o Ruben, está ele e eu decidi fazer-lhe uma surpresa que não é uma surpresa porque eu não aguento e não sei guardar surpresas e ele já sabe tipo há imenso tempo, marcámos uma cena que vocês vão descobrir mais para a frente no vlog, a estupidez já vai estar no título obviamente porque eu quero chamar pessoas e vou pôr a verdade mas pronto, aqui não vou dizer, só para ficar bem, hoje é dia 14 de Abril de 2019 e nós saímos agora de Lisboa, o Ruben foi ver um concerto do Poço Malão na Londres e eu fui buscá-lo ao aeroporto e estamos agora a chegar a Évora e vamos agora a chegar a um hotel, vamos ver, vamos ver, pá chama-se Tivoli Eco Resort, vamos ver. Malta, este é o nosso Boguinhas, que nos vai levar ao quarto, cá vamos nós. Chegamos! Ai, isto é um espécie! Oi, esta é a influencer! Foram amorosos, ai estou a tapar a luz, oi, oi, olha aqui esta sombra, oi, oi! Bom dia, já acordámos, são dez da manhã, nós não sabemos se o pequeno almoço acaba às dez ou às dez e meia, portanto temos de nos despachar, vamos a isto, vamos fazer isto a acontecer, porque hoje é um dia muito especial. Isto como é Eco Resort, tem aqui as bicicletas todas da maltinha, estão a ver? E se eu tirasse uma, o que é que acontecia? Pensamento de pessoa de uma semana! Aquelas bicicletas que eu vos mostrei há bocado, basta dizermos tipo o número da recepção, o número da bicicleta e dão-nos a chave e podemos andar por aí com a bicicleta. Então, já, é isso que nós vamos fazer agora. Desejem-nos boa sorte. Também, o que é isto para o que nós vamos fazer a seguir? Qual boa sorte, Inês? Qual boa sorte? E o burro sou eu! E o burro sou eu! Passa cagar, está nem aí! E este cabelo bebé? Aqui nos seres? Também está nem aí! Estás bem no Baixo da Praia! Estás bem no Baixo da Praia! Estás bem no Baixo da Praia! Não é Paloma! Não é Paloma! Pamela! 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 Pamela Anderson! Tipo assim e assim e de repente... Malta, touca posta! A partir daqui ninguém sabe o que é que pode acontecer quando eu ponho uma touca! Então, vamos lá! É muito bom! Eu tô sem ela! Eu tô sem ela muito bem! Música Malta já voltámos à câmera E vamos agora fazer uma massagem A nossa vida por acaso é complicada nestes dias Eu não me importava nada de fazer tipo Uma vez por semana isto Tipo chegava ao fim de semana Basava Tipo pontos do país Ficava assim e depois pronto Voltava à rotina da semana Eu acho que não me gostava tanto sinceramente O Ruben está aqui Ainda Está tudo burrado Qual que nós vamos fazer? E pronto E vamos relaxar Já estou pronta E bonita Vamos a isto Só para dizer que acho que a coisa que eu mais gosto na vida É receber massagens Eu sou a minha melontra Sabem? Sou a minha melontrinha Portanto Mas vamos lá para a massagem Eu estou tão relaxada Parece que estou pedrada Gira E é aqui malta É aqui que começa o princípio do fim Estás nervoso? Vou me transformar em Power Ranger Vou me transformar em Power Ranger Como vou me transformar? Eu quero o rosa Eu vou te guardar o rosa Que é tipo alegria, paz e vida Vida Muito bom Queres tanto viver Queres tanto viver Mas lá vai assistir só de algum dia vai sair Espero que sim Malta, estela a estrutura Em que assinamos os formulários A dizer que ninguém se responsabiliza Se nós morrermos Ninguém Vejam a felicidade do menino E a felicidade Agora sim Estou a começar a ficar marfada Agora sim Portanto, a senhora já tem uma face Obrigadíssimo Já estou equipada Já me fizeram isto Acho que é o Arnês, não é amor? Acho que sim É o Arnês Já tem essa calça da palça E agora vamos saudar Siga, siga, bora, bora Olá, Inês Alô Estou muito nervosa Também eu, deixa lá Não vai sozinha Estás preparada para a aventura? Larga a abelha Que a abelha não vai connosco Quer dizer, eu tenho medo de uma abelha De uma coisa deste tamanho A Inês vai ser tirada de um avião E está preocupada com uma abelha Uma É que nem se importa se eu tenho o paraquedas ou não É a abelha Bora lá Anda Anda Já passámos a fase mais difícil Sim, mais difícil está coitada Melhor está por mim O que vai acontecer Sim Seja a malda Estou-se toda burradinha Você vai conseguir ser o guia Esquecitado Continua Eu morro Vamos Vamos Tchau, tchau. Como é que é? Como é que é, malta? I fucking did it! Que liberdade, malta! We did it! Ok, vamos para o segundo round. Inês vai comandar o paraquedas. Ai meu Deus! Nunca ninguém confiou em mim, é o primeiro. Então olha, ficas a saber que o próximo salto de paraquedas que fizeres, se for comigo, se for de pôr a minha vida nas tuas mãos, mas é que tu abre o paraquedas. Ai que medo! Puxa lá para a direita. Vamos ver. Ai, não, assim. Puxa, aguenta, vai, vai. Aguenta. Que medo! É que eu te digo, é que a temperatura faz assim. Olha a tampa, pá! Malta, vocês têm de fazer isto, isto é uma experiência incrível, é uma sensação de liberdade de tudo, de tudo. Experiência a repetir, Inês. Claro, obviamente, obviamente. Obrigada. E a Inês abrir o paraquedas para a próxima. Exatamente. Parece-me bem? Combinados? Combinado. Inês, bem fina. Sim, não é? Bem fina. Muitos parabéns. Até à próxima! E até à próxima! Malta, tchau! Malta, acabamos de saltar. Malta. Estamos aqui. Para além de termos sobrevivido, foi mesmo das melhores experiências que já tive na minha vida. Foi mesmo um boé da pista. Olha, a sério, tenho de vir, pá! Não é assim tão caro quanto isso. Um salto, normalmente, são 170€. O pessoal é bueda simpático, mesmo. Mesmo cinco estrelas. Bueda, bueda, bueda simpático. Eu posso-vos dizer que tenho mesmo bué medo de andar de avião. Não estou a gozar, tenho bué medo. Eu não tive medo nenhum, nem sequer de descolar, nem de saltar. Nem de saltar nada! Foram só mesmo aqueles micro-segundos de vou saltar para o nada. 5 mil metros de altura, que é o máximo que se pode ir aqui. Aqui, em todas as escolas? Acho que sim. Ah, pá, já falamos, já falamos. Isto estamos bem boas polícias. Malta, já estamos no carro. Oh meu Deus! Que loucura. Mas que loucura saudável que fiz, que tudo. E gira-vos, não trocava isto, esta experiência por nada. Não me arrependo, tipo, minimamente. E pronto, malta, obrigada por terem assistido a este vlog. Espero que tenham gostado. Eu adorei fazê-lo porque foi mesmo uma experiência única, que queria deixar guardada neste canal para mais tarde recordar, porque o YouTube também serve para essas coisas. E, já sabem, que eu não gosto, subscrevam o canal e ativem o sininho deste sujeito. E ativem o sininho das notificações. Beijinhos. Até ao próximo. Tchau.